O jogo conclui só de entrar na missão Eu teria sido seu pai, a gente viu o discreto cinema, mas vou deixar de novo A gente chegou lá com a nave super discreta E ninguém viu a nave Mas eu estou empolgado para jogar o Lashford Edge 3 hoje É que sozinho não dá para jogar aquele lá nem fudendo Poxa, você está vivo ainda? Eu vou morrer, eu vou morrer Escudo, escudo Não dá, não dá Por que eu escolhi jogar no edifício? Meu Deus Joga outra ali que vai abrir essa porta cinquenta vezes Ae, morreu Pronto E ai, vim de boa tarde, beleza? Deixa eu pegar essa pistola aqui, que essa pistola deles é muito boa Deixa eu pegar essa pistola aqui, que essa pistola deles é muito boa Não está matando Granada saindo Morre veia Espera ai, espera, 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 espera Sem vida É segurar ela e dar um burst Nem libera disso ai, pode crer Mas é melhor dar os tirinhos rápidos Então o suave for grande mesmo Caraca muita gente Uauuuu Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Caraca eu achei que era no chão de vidro Tava uma questão só começando as mortes boas Minha especialidade A presença de Covenant aqui é mais forte do que eu antecipava. Parece que terão toda a região segurada Aqui é de onde eu vim E é por isso que eu não tremei na missão em 15 minutos Calma Mega, a gente pode deixar melhor assim Se tá feio agora a gente deixa melhor. Pronto, tá melhor agora? A gente pode jogar assim, se tiver feio o outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma banxinha aqui mano O que é isso? Não A na moral é onde que voltou, mas eu não to twitch Tá mimindo gente Caramba É, não dá pra ficar ali não É, não dá pra ficar ali não Interessante Os fatores de chuva aqui parecem naturais, não artificiais Eu me pergunto se os sistemas de ambiente de chuva estão mal funcionando Ou se os designers de chuva Tem aquela bola de banxinha ali Aqui é o Zuno de Floresta, solicitando assistência imediatamente de qualquer força de UNSC Tem alguém que acerta? Pronto Eu acho que essa nave tem que acertar com essa daqui Porque é impossível Cortana para o Zuno de Floresta Caramba, eu jogou a granada enquanto não tava olhando Aí é f... Ok, esquece a nave gente Esquece a nave Esquece a nave Os fatores de chuva aqui parecem naturais, não artificiais Eu me pergunto se os sistemas de ambiente de chuva estão mal funcionando Ou se os designers quiserem os instalados de água Aqui é o Fata do Floresta, solicitando assistência imediatamente de qualquer força de UNSC Ninguém aí compreu, não é? Eu não pensava que havia nenhum força de água Não era capaz Mas eu to bem gente Verso do Fata do Floresta do Florest Eu te levo Ok, não to bem não Éeaiaiaiaiaiaiaii Mora vai O que é? Depois da nave Veja isso, faça isso rápido Meu deus, é muita gente cara Ah, aquele vidro quebra então O problema é que eu nunca acho vida nessa porra do jogo Eu sempre to com dois de vida E é isso Essa é minha vida, ficar com dois de vida Essa é a Fireteam Zulu, solicitando assistência imediatamente De qualquer força de UNSC, alguém copia? Pronto Eu não pensei que houve qualquer força de energia Cortana para a Fireteam Zulu Eu leio você A Fireteam Zulu, essa é a Cortana Tua posição, estamos em nosso caminho Cercado dos dois lados Caralho, é muita gente mano Achei que tinha limpado tudo aqui em cima E tem mais cinquenta pessoas Nossa Caralho, a minha ataca pelou Meu deus Não basta me matar na bala Tem que ataca pelar ainda Cortana, cale a boca por favor Faz cinco minutos de silêncio aí Cortana A Fireteam Zulu, solicitando assistência imediatamente de qualquer força de UNSC Qualquer força de UNSC Qualquer pessoa copia? Pronto Eu não pensei que houve qualquer força de energia Cortana para a Fireteam Zulu Eu acertarei a minha ataca Fireteam Zulu, essa é a Cortana Aqui em baixo não tem ninguém Roger isso, faça rápido tenants Fica Calma Calma Pulewarm Falou Olha essa manchinha chata pra caralho Ah, quase desapareceram, estou procurando vocês Se não eu passar pra frente vocês me cercam depois Boa, bela granada cara Lançando granada, esse foi longe Calma, calma Espera o escudo Na moral Banshee Calma Aqui Pode não Desconde o Banshee Ah velho, nossa tem que ficar na torreta aqui Ok, torreta já era Caralho Onde esse cara veio mano Tinha limpado tudo já mano Tinha limpado tudo já mano Interessante Os palantins aqui parecem neutral, não artificial Pento, perará se os sistemas em環境 Estão funcionando Ou se os designeres querem a instalação Para ter vila飲 centrifugada Boa, agora até amalou a moral Só queria achar uma vida Gente, uma vida, sabe? Vida Esses sim são muito felizes Os sistemas em環境 são funcionando E se o D.I.O. quer a instalação de um dos Estados Unidos Morre O Zuno está pedindo ajuda de qualquer força de UNSC Qualquer força de força de UNSC Qualquer pessoa copia? Não acho que havia força humana que faltava nesse projeto O Zuno está confundindo as coisas Você acha que... Blizzard, quer dizer Activision Activision vai fazer StarCraft 3 E mesmo que faça Você vai acreditar ainda ... ... ... ... Nossa! Você vê todo mundo isso aqui? Meu Deus Onde eu vou tem gente, ta dificil isso aqui Chega de pistolinha, acabou a graça Beleza Mano tomo uma bala e cai, eu quero vida Beleza Beleza Mano essa Banshee, não da ficar em cima não Enquanto ela não foi embora Esquece É um palito de vida Não acho vida no jogo Cada combate eu já perco uma vida inteira Acredite ou não Eu estou jogando difícil Daí não tem o que fazer O Doom é assim de você perder muita vida Mas você acha vida fácil no jogo Aqui, puta que pariu Tem o que fazer Essa Banshee Não deu para zerar em 15 minutos Interessante Os palitos de energia Tem o que fazer Eu acho que a Banshee E agora eu vou continuar com o designador que queria a instalação para ter um vento inclemento Esse é o Zulu Fireteam Zulu, solicitando ajuda imediatamente de qualquer forças de UNSC Tem alguém que copia? Pronto Eu não pensei que havia forças humanas que faltam nesse lugar Cortana para o Fireteam Zulu, eu levo você 5 minutos para o Zulu Fireteam Zulu, toda posição, estamos em nosso caminho Cronter, vamos fazer o caminho Ok... Segue por baixo que ainda tem a Banche circulando ali Acho que o tiro vai acordar o cara ali de cima Eu tenho duas saídas... Ah meu, um tiro desse bicho cara Um tiro e eu já vou de base Ae, foi Ok... Eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ele Ok... Pela vez que o cara monta uma medagradora ali em cima Da onde, da onde? Ok... Ok... Ae, não para, não para de vir Tá, tá, tá Tranquilo, fatiou Passou Aí vai vir o Zealot ali agora Não, 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 não Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, deixa ele vir Calma O Zealot está ali ainda Ele só pode vir de um desses quatro pontos, velho Dois viram do chão ali Boas escadas Mas... Mas ele não vem Ele está me esperando, filho da puta Venha me enfrentar, criatura Não vem não, não vem não, não vem não, não vem não Puta que pariu Por favor, salve o jogo Por favor, salve o jogo Não, não, não Salve o jogo, salve o jogo, salve o jogo Salve o jogo Salve o jogo Eu estava assistindo fotos do jogo Música Eu estou ouvindo uma música Eu não estou ouvindo nada da música Música do jogo A música deve ser mais baixa que a do Reach parece Filha da puta Granada Granada saindo, meu Deus Muita granada Obrigado, vida, munição Muito bem-vinda Tem outra arma que não seja Uma treinadora, não Vocês só andam com isso, né Vocês não chegam perto de mim? Nice Esse bicho não é legal de brigar O que é isso? Dois Nossa, calma, gente Segura a emoção, segura a emoção Calma 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 Ah meu deus Pelo menos é muito mais fácil matar esse bicho nesse jogo aqui do que no Rich O Rich é foda Faço arma amigo Isso aqui foi de onde eu vim né Você ta tirando em mim né o maldito E aí 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 Daqui eu tinha vindo... O que que é isso aqui? Não vai a lugar nenhum... Perdi do .xz aqui agora Por aqui não há uma porra de indicador e eu estou segurando o rifle Pra onde que eu tenho que ir? Isso aqui... Top, não vejo nenhuma porta, só tem umas caixas muito loucas Opa, será que é aqui? A gente tem que seguir esse aceto no chão né Esse é o indicador, eu acho Se não for eu não sei É Sobe no bagulho velho Tem uma banche aqui né Deixa eu acertar essa porra É Não dá pra acertar não Valeu de tirar do meu carro aí, valeu? Tô chegando no carrinho, tô chegando no carrinho Vou O que é isso aqui? Cadê o carro gente? Bosta! O que é que é o Senador Sniper? Oque écido no avião Coro, moro! Porque são testes card stos? Jesus verdade era não exaltar o cara conseguiu morrer, parabéns sobe pega esse cara do escuro, esse cara do escuro aqui boa 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 eu acho que ele ta sem vida toma toma boa 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 agora aquele carro ali mas isso ai você mata não mas tenta ir, boa mata o escuro também é que isso aqui se mata é é melhor só vazar mesmo mas é muito legal usar a arminha do caim chegando rapido to chegando deixa eu pegar aqui as munição pipipi papapó vamos agora sobe 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 no carro o 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 segura aí galera vai virar o tanque aqui o o corre caralho o 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 rapaz se existe um jogo maior que o patch finder tem que ser muito bom mesmo pra aguentar tudo isso tipo Witcher Witcher é infinito mas é bom pro caralho mas ai é foda os cara me tiram meu tanque e me põem cinquenta veículos pra eu matar ai é foda o 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 escuto alguém mas não vejo ai é foda né amigo o 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 aparentemente do outro lado o ok foi mais um aquela galera ali que está escondendo o 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